A nuvem de gafanhotos que pode chegar ao Brasil levou o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência fitossanitária. A medida vai levar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados com chances de serem afetados pela praga. Os insetos infestam províncias da Argentina, destruindo plantações e ameaçando colheitas. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de planos de supressão da praga e adoção de medidas extraordinárias. De acordo com o Ministério, a emergência fitossanitária é por um prazo de um ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 150 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens se houver infestação. A dieta do inseto varia conforme a espécie, entre folhas, cereais, capins e outras gramíneas. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul disse que a nuvem é originária do Paraguai e das províncias argentinas de Formosa e Chaco, onde há culturas de cana-de-açúcar, mandioca e milho.